Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. Próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é POMBO, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou 1 dólar, chegamos a dizer 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber 1.000 pontos. Você consegue pegar ali 10 dólar. Então, você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso aqui vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapazada. Estamos aqui logo após terminar o outro vídeo. Onde nós abrimos pra vocês a caixinha Wizard. Onde eu e o xaropinho gastamos 100 dólinho nela e tiramos 81 dólar. Lembrando que se você tivesse depositado com o código POMBO, Se você tivesse depositado 80 dólar, você teria ganhado 40% de bônus. Então, é profit garantido quase. É quase impossível vocês não sair no profit usando o código POMBO. E pra dar continuidade na nossa saga, nas aberturas de novas caixas aqui do site, Iremos trazer pra vocês hoje a Doppler Meningue. E tô com ele novamente aqui. Xaropinho dá um oi pra rapaziada. Opa. E hoje nós testaremos aqui 150 dólinho, Xaropinho. Humilde? Pode ser, pode ser humilde. Então bora. Vai. Canta as primeiras pedras aí. Pra começar, três lenta e duas rápidas. Três lenta. Você tá querendo aqui, faquinha ali. Veja ali a faquinha que você quer. Ah, meu amigo. Se fosse pra escolher aqui, a humilde, seria essa daqui. Essa daqui. Essa daí tá bonita. Mas se fosse pra ser humilde mesmo, vai. Você queria essa? É a primeira. Eu penso um cabo humilde, meu pessoal. Esse é humilde, meu amigo. E olha que você viu que ele falou que fosse pra ser humilde. Meu Deus. Opa, passou duas. Eita, que a faquinha aí deve ter um grande chancezinho. Eita. Vamos ver no final. O importante é o final. Tentar. É do rápido, não é? Que você falou? Aí vem a faquinha agora. Na direita ainda. Não veio aqui, ó. Pode escolher qual das duas daqui é. Eu vou de cinco lenta. Cinco lentinhas. Câmera lenta. Quase parando. Bora. Tá uma talon só. Essa caixinha aqui é pra essa teca da Alpi, né? Nossa. Não vem nada. Mas se vier, dá bom. É, exatamente. É, faz que é meio que tipo cinquenta e cinquenta. Só que não é cinquenta e cinquenta, tá ligado? É. É, tiro de misericórdia. Quanto? Bota dez lenta. Dez lenta. Humilde. Hum, hum. Humildade da pera. Vinte e cinco dólares do humilde. Agora, a faquinha vindo. A faquinha vindo. Nada o meio, embaixo. Nossa, ela passou. Foi embora. Nossa. É. Essa caixinha tá mais sem novo em nada. Eu acho que não fica bem nada. Nossa, daqui. Rapaziada, essa daqui. Pô, vem eu fale. É, só se eu falo em mesmo. Toma, amigo. Meu Deus. Tá difícil, tá difícil. Difícil, meu amigo. Tá horroroso. Uma lenta, uma lenta. A ravenha agora. Ela é a única. Ela é especial. Essa é especial. Tem que ser. Os olhos do pai. Passa só as facas. Ah, essa daqui eu vou colocar no meu inventário. Essa daqui. Essa tá top. É a padrão? É a padrão, essa daqui. Meu Deus. Bora. Bora pra cima. Venha. Venha. Que Deus. Uma faca só. Nós nunca pedimos nada. E uma faquinha pode esquecer os 150 dólares. Ah, pediu tudo bem? Sim, sem dúvida. Meu Deus. Vou botar duas lenta, duas lenta. Nossa, e passa a faca. E vai faca. E passa a faca. Nossa senhora. Meu Deus. Podia ter uma faquinha mais humilde, né? Uma de 50. Não. Uma de 100. Ele tá difícil. Eu vou de 3. Lenta. 3 rápida. Tome. Foi só ilusão biótica. Iludeu, iludeu. Olha. Não veio nenhuma. É. Duas lenta. É como aquele joguinho do copo. Onde tá a bolinha? Oh, oh, oh. É. Não tá a bolinha, não. Meu Deus. Que faca. Passando. Seu faca. É. Ah, 750 é pouco demais. Hum. Não repita isso, rapaziada. Em casa. Não repita isso aqui. É feito por profissionais em se lascar. Vamos lá. Eu vou pedir uma faquinha mais barata. Mais barata. Não é pedir muito. Não é pedir muito. Essa podinha, essa daí. Aí é foda. Ih, Deus. Deixa, aparece. Passa pra lá, pra cá. Passa lá, pra cá. É isso. Bota 5 net. 5 net. 5 net. Meu Deus do céu, xarapim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, xarapim. É, os esmorfos, só vem coisa azul, xarapim. Ah, agora entendi, xarapim. Ó, agora faz sentido. Ó, xarapim. Por isso, bota 3 lenta. Por isso que não tá vindo faquinha nenhuma, pô. Porque a faquinha ali é azul. E não tem nenhuma faquinha azul ali. Daquela cor. Meu Deus do céu, tem um. Ai, complicado. Mas essa daí não é tão azul não. Tem aquela. Não, mas eu acho que o azul é só o circuitinho quadradinho em volta. Essa era a faquinha. Não, aquele azul ali. Aquilo azul. Exala a faquinha azul. Essa era a faquinha. Vinha a faquinha. Nossa. Vinha a faquinha difícil. Vinha a faquinha azul tá vindo de morte. Conta duas lenta. Só tem que ter uma good knife dober. Se não vir, Mike. Acho que nem se nós fizer um contrato. Pegar 100 dober. Não. Recupera. Vai vender e ir no aprimoramento. Do que der dinheiro aqui, nós vai colocar de 150 pro aprimoramento. Pra ver se recupera. Não, não projeito. E olha lá ainda. Meu Deus. Caixa é boa, caixa é nova. Passou ali, mas não foi não. Claro. Passou. Bota uma rápida. Tome. É agora. Passa logo um monte de faca de uma vez só. Nem pra vir uma. Tá enganando, tá enganando. Ele é uma idiota. Oh, dá um tiro lento e fecha o Zoi. Pode fechar o Zoi aí. Fechei. Deixa eu chamar para mais não, Auleta. Ave Maria. O silêncio dele. Ave Maria. Deus doido, Jarafim. Rapaziada. 150. Virou. Não faça isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui para demonstrar para vocês. Para ver se a caixa vale a pena ou não. Até agora, no momento, não fui muito com a cara daquela caixa não. E você, Jarafim? O que você acha dessa caixa? Ah, essa daí. Só se vir uma faquinha. Maurício que é grande demais. 150 dólares não vem nada. Aí, você queria uma faquinha, né? Aí, pronto. É. Pega essa daí. É a que queria. Sete por cento. Rapaziada. Não, 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 não. Lembrando, usa o código Pongo. Quando for fazer seu depósito, você vai ganhar aquele 40% de bônus. Não repita isso que nós estamos fazendo. Nós vamos clicar no aprimoramento. E ficamos por aqui. Dá um jogo, pessoal, Jarafim? Falou! Já nós estamos juntos. Até a próxima. E tchau.